Que bom vê-los, amigos! Hoje é Natal! Sim! E temos muitos presentes para vocês! Uau! Vocês querem abrir? Sim! Então vamos começar! É um presente de cor vermelha! Sim! Querem abrir? Sim! Abre! 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 Surpresa! É o Galo Bartolinho! Bartolinho! Sim! O Galo faz co-coricó! Bartolinho é um galo que vive bem feliz! Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim! Não, Bartolinho! Essa é uma barba! É um presente da cor azul! Sim! Querem abrir? Sim! Abre! 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 Surpresa! É a vaca Maru! A vaca faz muu! A vaca me dá o leite, a manteiga e você de leite, a vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão, pela manhã eu bebo! É um presente da cor amarela! É um presente da cor amarela! Sim! Animaisaisais, ai, os reputationais, ai, asais, ai! É um presente da cor verde! É um presente da cor verde! O cavalo faz Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem gostinha, farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor É um presente da cor roxa Fim! Querem abrir? Fim! Abre! 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 Surpresa! É o pintinho piu! O pintinho faz piu piu! É um presente da cor laranja Sim! 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 Abre! 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 Surpresa! É o pato! O pato faz piu! O pato faz pai do pato 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 nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Quantos presentes! Feliz Natal, amigos! Feliz Natal pra você também! Muito obrigado! Até logo! Tchau!